A Câmara Municipal de São José do Rio Preto realizou a segunda audiência pública para debater o projeto de lei que autoriza a Prefeitura a prorrogar o contrato com as empresas de transporte coletivo Circular Santa Luzia e Expresso Itamaraty. O evento, para debater a renovação por mais 10 anos, ocorreu na escola Álvaro Luiz Angeloni, no residencial Lealdade e Amizade. A audiência, organizada pelo presidente do Legislativo, Pedro Roberto, contou com a participação do vereador Robson Risse, assessores de João Paulo Rilo e o vereador Renato Pupo. Acho que o certo era ter feito a licitação. Não deu para fazer a licitação, segundo ele. Não vamos ficar chorando leite derramado, eu gosto de olhar para frente. Tá bom, não deu. O que a gente tem que fazer agora? Ah, tem que prorrogar. Tudo bem, mas por que prorrogar por 10 anos? A lei de 2011 falava, contrato de concessão por 10 anos podendo ser prorrogado por mais 10, podendo, mas não necessariamente mais 10. A minha opinião, que prorrogue por mais 1 ou 2 anos, tempo suficiente para fazer uma nova licitação. A Prefeitura alega a necessidade de renovação devido a fatores econômicos, licitações desertas e fracassadas em outras cidades, queda de passageiros desde o início da pandemia e do contrato com as empresas. O secretário municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, Amaury Hernandes, informou que a metodologia de cálculo da tarifa será alterada com a renovação. A partir de 1º de janeiro de 2022, a passagem será de R$ 3,70 no cartão e R$ 4,10 em dinheiro. A passagem para estudante não sofrerá reajuste. Os moradores, representantes de bairros e associações compareceram para conhecer os detalhes da renovação da concessão e os pontos divergentes, como a falta de licitação. O que deu a entender hoje, infelizmente, é que o secretário, com certeza a base aliada do prefeito, não estão nem aí para o que a gente está pensando. Por quê? Veja você, que se o serviço fornecido pela empresa, pelas empresas atuais, não satisfazem, logo eles deveriam entender que nós somos os mandantes e eles os mandatários. Como eu disse aqui antes, inverteu-se os papéis. Então a gente pede o quê? Eles alegam estar dentro da legalidade. Ora, mas eles não precisam estender isso por mais 10 anos, porque ficou nítido de que alguém está se valendo desse cenário caótico aí de pandemia, para levar uma vantagem de mais 10 anos. O quê? Prejudicando a gente. Então, vamos manter na rédea curta. Ora, estenda para mais um ano para a gente ver como se comporta essa pandemia, como eles jogam a culpa do caos que, desde que eu me entendo por gente em transporte público, tem sido ofertado. E aí, conforme a melhora, aí nós damos o veredicto, porque é assim que funciona. Eles têm que atender os nossos anseios, mas infelizmente ficou claro que não é assim que pensam. Primeiro, eles têm que ficar bem esclarecidos como vai ser selecionado, para depois renovar. Exatamente, você está trabalhando em uma empresa, sabe que o seu salário não é bom, você vai continuar trabalhando? Não. Você vai primeiro saber as propostas que ele vai ter para você. Está faltando em transporte público. Então, eu acho que não faça a licitação. Deixe renovado só por um ano e faça a licitação para melhoria dos transportes, porque não está bom. O projeto vai passar por última votação na próxima sessão ordinária na Câmara, na terça-feira, dia 26 de outubro. Com certeza, é sempre muito produtivo estar com toda a população. A gente dá essa oportunidade para o povo falar, porque às vezes não tem condições de se manifestar lá na Câmara. Mas quando a gente sai lá dos gabinetes e vem aqui conversar com eles, ouvir e também estarmos prontos para as críticas, só que são críticas construtivas. Hoje a gente verificou a situação do secretário de Trânsito, que ouviu bastante críticas. E eu posso resumir, a população quer melhorias no transporte público, não está plenamente satisfeita e a gente está aqui atendendo todos eles. E eu, inclusive, eu até parabenizo o trabalho do presidente Pedro Roberto, que teve essa ideia brilhante de realizar essas audiências. E para a gente estar aqui em contato com todos eles. Então, ao meu ver, é mais do que produtivo e que tenham mais audiências públicas aí para a população. Muito produtivo, eu estou feliz de ter promovido essa audiência, vindo aqui até a região leste da cidade, a lealdade aqui do lado do bairro Amizade também, próximo aqui do São Deucleciano. Como eu disse uma pessoa, é um banho de realidade, que o secretário pôde ouvir e nós também, vereadores. Eu acho que essa é a nossa função, a função do Poder Legislativo. Eu digo que nós não temos a caneta para mandar fazer, mas nós temos esse poder de ouvir a população, de encaminhar as sugestões, ouvir as reclamações, ouvir a realidade. Esse é o papel da Câmara. Vai resolver tudo? Muito provavelmente não, mas vamos encaminhar. O secretário, que é o responsável, esteve aqui, ouviu das pessoas, assumiu o compromisso de voltar aqui daqui a um tempo para ver, saber se parte dos problemas foram resolvidos. É isso que a população quer, ser ouvida, ser respeitada, porque cada um, na sua realidade, vivencia situações difíceis aí com o transporte coletivo. Não é de hoje e esse serviço precisa melhorar. Eu acho que o secretário deve sair daqui hoje com essa perspectiva.